Moço, você tem muito tempo que tá aí? Tenho muito tempo já. Não tem o que fazer, né? Hã? Não tem o que fazer, né? Tô trabalhando, moleque. Fica aí, parado, o dia todo. Tô trabalhando, hein? Tô trabalhando, sentado? Tô trabalhando, sentado. Por que é? Não, não. Só pra perguntar mesmo. Passei umas duas vezes, três vezes. Por que tô sentado aqui? Tô trabalhando, moleque. Parece até que não tem o que fazer. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Tomando água, trabalhando? É. Trabalho aqui. Ah, bom demais. Tem como arrumar um trabalho desse pra mim? Eu já arrumei esse já. Vou arrumar com você. Hã? Como é que vou arrumar você? Ah, é bom demais. Passei uma, duas, três vezes. Aí o cara tá sem fazer nada. Eu acho que tá tomando conta da vida do doutor. Não. Ô, amiguinha. Não tem o que fazer, não. Alô, verdade. Isso só é uma pegadinha. Tô trabalhando aqui, gente. Tô trabalhando aqui. Tô trabalhando. Tranquilo. Hoje eu não achei nada. É só uma pegadinha. É só uma pegadinha. É só uma pegadinha. É só uma pegadinha.